Música Fala pessoal, tudo bem? Esse é o canal Búfalos Moto Custom e a ideia aqui é reformar motos gastando o mínimo possível eu tenho uma oficina dentro de um quartinho e com o espaço que você tiver em casa você consegue fazer bastante coisa também o lema aqui é o seguinte, faça o que você pode com o que você tem no vídeo de hoje, parte elétrica da moto, estou reformando sozinho o chicote e vou mostrar para vocês como você também pode fazer na sua casa não é um trabalho muito difícil, mas exige bastante paciência e demora um pouquinho para ser feito bom, se você gostar do vídeo, se eu conseguir te ajudar de alguma forma se inscreve no canal, deixa seu like qualquer dúvida, crítica, sugestão serão muito bem vindas nos comentários beleza? então é isso aí, chega de falar e bora para o vídeo depois da vinheta tem aqui esse material que eu comprei não tem tudo a minha ideia era refazer o chicote por completo mas não vai dar eu vou ter que aproveitar alguns fios ali não muita coisa, mas as cores mesmo por quê? se você for procurar os fios de todas as cores que tem no chicote você não acha, não existe então eu comprei o mais próximo possível alguns fios mais grossos que são da parte de 12 volts pós-chave, direto da bateria os cabos da bateria, bem parrudo para não dar nenhum tipo de aquecimento a fita de tecido para chicote fita isolante, conectores, conectores olhais esse conector aqui, ele foi o mais forte que eu achei para poder fazer a conexão do retificador que não vai derreter conector novo H4 para a parte da lâmpada que também estava começando a derreter que ela usa uma lâmpada de se eu não me engano, 65 watts 60 watts enfim, estava derretendo esse outro conector aqui também da parte do estator ele é um pouco mais parrudo mangueiras para o chicote e isso aqui que eu comprei na China que são basicamente todos os conectores que usam chicote de 6, 4, 3 e 2 pinos e aqui esse kitzinho vem com 10 de cada eu vou tentar achar o preço de tudo e deixar na descrição ou enquanto eu estou mostrando aquilo gastei em média aqui com com essa parte de conectores e enfiação aqui R$150 com tudo isso daqui de fio, conector, fitas e tal e as mangueiras aqui R$150 nessa caixinha aqui eu não vou usar tudo ela foi... eu não lembro o preço eu vou deixar aí no vídeo é muito importante ter isso daqui porque direto você precisa fazer alguma adaptação ou trocar algum conector e isso aqui no varejo custa muito caro um conector desse aqui eles costumam cobrar R$5 e aqui eu comprei R$80 por um valor... acho que não saiu R$1 cada conector desse daqui aqui são os bornezinhos que vão dentro do conector bom, o material está apresentado o desafio está aí e vamos começar, né? bom, se você me segue lá no Instagram você já deve ter visto fiz a parte da ignição vou deixar aqui embaixo para se inscrever lá caso você não seja inscrito e está aqui, eu tinha fio cortado aqui no começo teve um trabalhinho para refazer isso aqui mas eu fiz da melhor maneira possível com um conector de boa qualidade a ignição ela vai conectada originalmente bem aqui atrás no chicote era um acesso meio difícil e ficava muito perto do motor esquentava muito, o conector estava todo torto mas agora vai ficar melhor num lugar de difícil acesso, porém, melhor para trabalhar vamos começar pelo começo imprimir o diagrama para poder marcar ali o que eu já fiz o que eu não fiz, os caminhos que eu estou seguindo eu acho que eu vou começar pela parte aqui da lâmpada conector aqui do retificador conector... esse aqui é o do painel e esse aqui é o da lâmpada e aqui os de seta e a luz de urna bom, depois de alguns contratempos aqui agora já dá para começar o primeiro desafio foi lembrar qual que era a posição original desse chicote que eu nem lembrava mais deixa eu procurar umas fotos antigas e o segundo desafio foi virar a moto mas beleza a ideia aqui é a seguinte, qual que é o meu plano colocar o chicote mais ou menos eu passei ele mais ou menos onde ele vai passar alguns cabos vão para o outro lado alguns vêm por aqui e entram na bateria então deixar ele mais ou menos como ele é para ser e agora começar a copiar o chicote com afiação nova tem outras técnicas de fazer isso que as vezes é até mais fácil mas como eu quero manter aqui esse chicote já foi muito mexido ele já não é mais original da forma que ele era e eu quero manter aqui a melhor proporção possível dos cabos eu vou fazer dessa forma que eu acho que não vai ser mais fácil mas vai ser mais garantido eu vou ter menos retrabalho depois como eu já vou fazendo todos os cabos e soldando os terminais eu acho que é melhor fazer dessa forma do que ter que refazer alguma parte depois então é isso aí bom, agora são 3 horas da tarde e o resumo de meio dia de serviço não fiz nada comecei a fazer algumas medições e percebi que ia faltar fio então fui lá e comprei mais só que perdi muito tempo e ficou muito caro mas qual que é a ideia que eu tive aqui esse cabinho branco ele vai ser o interior do chicote tudo que eu preciso de cabo vai ser branco como aqui está muito bagunçado tem muita gambiarra o que eu vou fazer? nas partes dos terminais dos conectores eu vou manter as cores originais eu vou tirar uma pequena seção do fio na cor original e todos os conectores vão terminar com as cores originais mas a parte interna do chicote eu vou usar todo esse cabo branco para não correr nenhum tipo de risco com as emendas eu vou fazer todas as emendas com estanho e o tubinho termo retrátil assim eu acho que vai ficar bem seguro eu vou fazer todas as cores 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 e aí eu vou fazer todas as cores eu vou fazer todas as cores eu vou fazer todas as cores as cores e aí as cores pientes e aí tempo pensando no que eu vou fazer, mas com o tempo vai pegando o jeito. Já são quase 8 horas, estou parando por hoje, mas fiz bastante. Toda a frente aqui, apesar de não aparecer, ela está pronta. Aqui está os cabos novos, com os conectores novos, e aqui ainda o resquício do que é velho, ainda que está passado no lugar. Nessa parte aqui já dá pra ver os cabos que são antigos, mas eu vou reaproveitar. Fiz a marcação de todos. Cara, e é muito importante o diagrama, porque nesse conector aqui que é do painel, aí acabou o meu estanho também, eu estou deixando sem soldar por enquanto até eu comprar mais. Eu ia olhando os fios aqui do painel, e cada fio que eu identificava aqui a cor, olhava no diagrama, via pra onde ele está indo, aí eu sigo, eu seguia ele por aqui, que eu passei ele na posição original, seguia, achava ele, cortava, puxava, via se o fio está em bom estado, se tivesse, ok, são esses aqui. Dei uma limpadinha nele e identifiquei pra onde que ele vai. Apesar de estar ali já, com a identificação vai facilitar muito o trabalho quando eu for fazer todas as interligações. O legal é que vai ficando fácil. Durante o dia inteiro eu fiquei muito tempo sentado aqui olhando para esses fios e pensando em o que fazer, como fazer, mas a partir do momento que você põe a mão na massa e começa a entender e começa a olhar para o diagrama e começa a fazer, começa a ficar mais simples. Aqui é onde há a caixa de fusível e eu vou ter que trocar porque está toda ferrada, mas já está aqui os fios que vão entrar na caixa. Está faltando mais alguns ainda. Aqui o fio da bateria, vou trocar por esse daqui. Então quer dizer, está saindo, está saindo e essa semana ainda eu pretendo terminar. Vou descansar agora, mas para vocês o vídeo continua. Valeu! É um novo dia aqui, já gastei praticamente a manhã toda fazendo outras coisas. E eu ainda tenho que comprar estranho. Sem isso aqui não dá para terminar. Duas horas depois... Então está aí, mais estranho, mais termo retrátil. Vou dar umas dicas de como usar isso aqui. E comprei mais isso aqui. Cara, era meu sonho ter isso. Serve aqui para pôr o ferro de solda e não ficar queimando a mesa. E vem com essa esponjinha aqui. É importante pôr água aqui, viu? Essa esponjinha tem que estar molhada. Aí sempre antes de soldar, a ponta fica toda suja, ó. Essas crostas na ponta aí atrapalham muito a solda. Então antes de soldar, você vem aqui e limpa. Mas é importante essa esponja estar molhada, ok? Bom, vamos soldar aqui o que ficou para trás antes. Eu já tinha deixado pronto, mas não tinha soldado. Mostrar para vocês aqui a forma mais... Não diria correta, mas a forma ideal de fazer uma solda no chicote. Começando aqui pela emenda. Decapa o fio não muito. Faz a emenda aqui bem próxima. E enrola as duas pontas, uma para cada lado, em sentidos opostos. Rolando aqui. A outra para cá. E aperta bem. Isso aqui, por si só, já é uma bela emenda para ser usada em um fio. Porém, se puxar, ela solta. Daí que vem a solda. A solda também serve para deixar a tensão passar livre, a corrente passar livre pelo cabo, sem mau contato. Um mau contato, não nesse fio aqui, não nesse fio fino aqui, mas um mau contato em um fio mais grosso que passa mais corrente, causa aquecimento e é geralmente por isso que os fios derretem. Vamos fazer a solda aqui. Você vai encostar o ferro de solda no cabo, ele vai aquecer e você vai derretendo aqui. Chega um ponto que o fio absorve o estranho. Esse é o ponto ideal. Agora está soldado. Dessa forma que ele não solta mais e também não causa mau contato. Aqui eu já deixei passado o termo retrátil, o mais fininho, para fio de 1mm. E importante, você acabou de soldar, está quente. Se você tentar chegar com o termo retrátil lá agora, ele vai encolher e você não vai conseguir cobrir a solda. Então deixa ele dar uma esfriadinha. Aí sim, você cobre ele com o termo retrátil, bem centralizado. E você tem várias opções. Pode ser com soprador térmico, com isqueiro. Mas aqui aproveitando já o ferro de solda, você vem aqui nessa parte superior aqui. Pode ser com a ponta também, mas a ponta geralmente suja isso daqui. Então eu prefiro fazer aqui. Você vai passando, ele encolhe e está isolado. Isso aqui é o ideal para chicote elétrico. Você pode usar fita isolante também, mas eu não recomendo. Essa daqui é uma moto de 25 anos. E eu pretendo que esse chicote novo aqui que eu estou fazendo dure mais 25. Então eu não vou te falar qual é a forma certa de fazer, porque você pode fazer do jeito que você quiser. Mas que isso aqui é o ideal. É o que vai gerar mais durabilidade para o seu trabalho. Bom, aqui eu vou dar uma dica sobre a solução que eu arrumei aqui, na falta de fios coloridos. Duas dicas na verdade, com o termo retrátil também. Que é o seguinte, esse cabinho preto com faixa amarela eu não achei em lugar nenhum. Preto com faixa branca é mais fácil. Então como eu falei, como eu disse que ia fazer, estou usando o cabinho branco como ponte. E as terminações, onde vai ter identificação e vai ter o conector, eu estou usando o cabinho preto e amarelo do próprio chicote. A parte que eu já refiz, que eu já eliminei, eu vejo se está em condições de ser usado e uso as terminações para marcar as cores. Assim, sempre vai estar correto de acordo com o manual. Nessa interseção aqui, que eu tenho uma ponta indo para o conector e a outra ponta indo para a ignição, o que eu costumo fazer? Eu uso aqui o termo retrátil para 1mm, ele cobre a solda e encosta lá na capa. Aí eu aperto ele, venho com o segundo termo retrátil um pouco mais grosso, que é para 2mm, 2,5mm e cubro a parte superior. Então assim o isolamento fica perfeito. Lembrando que todos esses pontos de conexão são normais no chicote, vão estar dentro da fita, eles não ficam aparentes. E mesmo o chicote original, ele tem vários pontos de conexão entre os fios e nem no chicote original é tão bem feito assim. Bom, mais um dia inteiro de progresso, à medida que os cabos aqui vão acabando, o serviço aqui vai terminando. Já identifiquei os dois punhos, punho de partida e punho de luz. A frente já está pronta, com os conectores, a maioria deles. A ignição pronta, o retificador está aqui também. Toda parte do chicote que ramifica para lá ainda falta fazer, mas ali é fácil, são só conectores. A parte de trás da moto já está com todos os cabos passados, falta conectores também. Mas o bom é que já fui identificando tudo. Aqui o relatório do progresso, as partes concluídas. Vou arriscando os fios que eu já passei, já conectei e eliminando as seções completas que já foram concluídas. Dessa forma fica muito prático, muito fácil fazer. Muita sujeira, muito tempo para fazer pouco trabalho, mas está quase lá. À medida que o novo vai tomando forma, o antigo vai saindo do lugar. Mas é isso aí. Acho que por mais uns dois dias dá para terminar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . Bom, é isso aí pessoal. É... Infelizmente não consegui terminar essa semana. Trabalhei em casa é isso aí. A gente sempre para para tomar um cafezinho, dormir um pouco e... Bom, o dia de folga é complicado, mas a gente faz o que pode. E trabalhando três dias completos, tá, não completos, mas na medida do possível. Fiz bastante progresso, não vou conseguir terminar nesse vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês aí como tá ficando. A parte da frente concluída, todos os conectores no lugar, retificador, usina, os punhos aqui, esse daqui é o punho da luz, esse daqui é o punho de partida. Os fios que vão lá pro outro lado, tudo certo, só a parte de trás que faltou. Mas os cabos já estão passados aqui, é os que vão pra caixa de fusível, relé de seta, sensor de pedal do freio, lâmpada, lanterna traseira, luz de placa, setas, tudo aqui. E do outro lado, aqui é o que vai dar um pouquinho de trabalho na próxima folga, mas eu acredito que eu consigo concluir. Aqui é o relé de partida, tá com os cabos originais ainda, os antigos, mas serão trocados, tá aqui só pra eu marcar a posição. Os cabos que vão pro CDI, todos aqui também, então tá ficando bom. E o chicote tá todo aberto, porque eu não posso fechar ele antes de testar tudo. Assim que eu conseguir terminar e fizer todos os testes, ver que tá tudo funcionando, inclusive eu tenho que testar a partida, tenho que dar uma partida no motor, ver se o descompressor tá funcionando, aí sim, eu consigo fazer o fechamento. Vou usar aqui algumas dessas mangueiras, cabos aqui da bateria, e vou usar essa fita aqui, de tecido colante pra chicote. É própria pra isso mesmo. Então eu acredito que vai ficar um trabalho bem bacana, quero fazer com o máximo de capricho, o mais bem feito possível, passado em todos os lugares. Tenho aqui o manual de serviço, onde passa cada cabo, então tô seguindo a risca. Mas então é isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui. E eu consegui te ajudar de alguma forma, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like. Qualquer comentário ou sugestão, eu vou ficar muito feliz em responder. Então é isso aí, até a próxima semana, domingo e semana que vem esse chicote vai estar pronto, e vai ter a primeira partida no motor. Beleza? Então é isso aí, valeu pessoal, até mais.